Bom dia, Paz do Senhor Jesus! Você já agradeceu a Deus? Você dormiu, levantou, acordou, está aí de pé, porque o Senhor te sustentou. Então você tem motivos, independente de provas, independente de luta, você tem motivos para agradecer a Deus, porque você está vivo, você está viva. Olha, quantas pessoas estão agora, debaixo de sete palmos, querendo viver, querendo realizar os seus sonhos, mas não tiveram oportunidade? Aí você tem se queixado da vida? Agradeça, olhe para esse dia lindo, se arrepende de tudo que você fez de errado, pede perdão a Deus e seja grato, gratidão revela caráter, tenha um coração grato, que Deus te abençoe, amém? Independente das suas lutas, provas, independente do que você esteja passando, clame o nome de Jesus, porque Ele vem e entra com providência na minha, na tua vida. Um dia eu precisei, eu clamei e Ele chegou. Paz, Senhor, povo de Deus, amo vocês! Paz, Senhor, povo de Deus, amo vocês!